Até mil Que a presença se derrame Por detrás, por diante E de dia e de noite Tua entrada e saída Em que eu quis É que eu choro É contigo 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 Só com os seres Só com os seres Fique isso, vai E amém Pode ser na sorte Vai E amém Que a presença se derrame Até mil gerações E amém Que a presença se derrame Até mil na vaca Na batida e cor É com a tua cama Quem recebe isso? É sobre a tua casa É sobre os seus filhos É contigo É contigo É contigo Entra tua mão, entra tua mão Isso Você consegue cender a mão sobre o teu irmão que está do teu lado? Isso Aprendi com a mãezinha que as palavras sem poder Sobre ti não Sobre a tua casa não Nenhum laço do passarinho Nenhuma prática iniciada Tu tá blindado pelo sangue do goleiro Isso, isso, isso Diga pra ela, vai É contigo, é por ti É contigo, é por ti É contigo, é por ti Eu não sei vocês, mas eu sinto a graça do Espírito aqui Trazendo esperança pra lares que estavam sem Trazendo esperança pra pais que não tinham Trazendo esperança pra mãe que choram pelos filhos É contigo, é contigo, é contigo, é contigo É contigo, é contigo, é contigo Santo, santo É o Senhor Diga isso àquele que guarda a tua vida, vai Eu quero ver só a igreja como coragem, só com a igreja Santo É o Senhor Poderoso Nós amamos a presença Diga isso Diga isso